Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 2 de agosto. Já está em vigor a norma da Anvisa que permite a realização de exames clínicos em farmácias. Abandonado há décadas no centro da capital, Esqueletão será demolido com um sistema misto, que vai utilizar ferramentas convencionais e explosivos. A Defensoria do Estado lança cartilha com orientações para combater a violência nas escolas. E ainda, Biblioteca Pública promove literatura no centro de Porto Alegre, com um evento que reúne Feira do Livro e muitas atrações artísticas. Uma nova norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a realização de alguns exames em farmácias e consultórios, incluindo testes de colesterol, dengue e hepatites. A medida que entrou em vigor nesta semana deve facilitar o acesso da população a esse tipo de serviço. Uma amostra de secreção nasal ou gotinha de sangue e muitas respostas. A gente tem os testes que a gente chamou de sim ou não, né? Então, Covid, que a gente já está bem habituado, dengue, HIV, sífilis, hepatite, zika. A gente também consegue fazer o acompanhamento de pacientes crônicos, por exemplo, né? A gente pode acompanhar um diabético fazendo hemoglobina glicada. A gente também tem a possibilidade de fazer o perfil lipídico, que é o exame aquele de colesterol, triglicerídeos. Por enquanto, a procura ainda é baixa, mas as farmácias estão oficialmente autorizadas pela Anvisa a realizar 47 exames de análises clínicas antes permitidos apenas em laboratórios. Essa resolução, ela traz requisitos de gestão da qualidade para todos os serviços que realizam exames de análises clínicas e ela também define quais tipos de exames que podem ser realizados fora da área de laboratórios e em que circunstâncias. Análises de fezes, urina e a coleta de sangue no braço ainda estão vetadas. As farmácias fazem apenas exames de triagem que se tornaram mais fáceis devido ao avanço tecnológico. Acomodamos essas novas tecnologias compactas e de fácil operabilidade, né? Que permitem a realização de exames próximos ao local de cuidado do paciente nas farmácias, mas estabelecendo também requisitos de infraestrutura mínima necessária e de condições técnicas necessárias. Por exemplo, só o farmacêutico que pode realizar o exame na farmácia. Também é preciso utilizar uma ferramenta de controle de qualidade para checar se os kits estão funcionando adequadamente. A Anvisa promete fiscalizar e estabeleceu parâmetros para monitorar os níveis de adequação de cada estabelecimento à resolução. As farmácias têm um prazo de 180 dias para se adaptarem às novas regras. Nessa rede onde eu estou, dos 47 exames liberados pela Anvisa, por enquanto estão sendo oferecidos 15 deles. E eu vou fazer um teste com um exame da hemoglobina glicada, que analisa o histórico da glicemia dos últimos três meses. E tudo certo com o resultado. Ficou 5.3, então, tá? Ficou dentro do normal, tá? É importante a gente sempre reforçar, né, que na farmácia a gente faz triagem e a gente faz diagnóstico. Então esse vai ser um documento, o laudo que o paciente leva da farmácia é um documento que ele vai levar para o seu médico. É uma mudança positiva porque a gente está dando acesso à população. Os testes em farmácia têm finalidade de triagem como o primeiro alerta para o paciente, né, a fim de propiciar um diagnóstico precoce e até mesmo o autocuidado. A Prefeitura recorreu hoje da liminar que suspendeu as obras de revitalização do Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Na noite de ontem, a Justiça indeferiu o pedido da empresa concessionária do parque para a suspensão da liminar e retomada dos trabalhos. As obras estão paralisadas desde domingo, quando a décima vara da Fazenda Pública acartou os argumentos de uma ação popular que alega danos ambientais e paisagísticos ao parque. Segundo a denúncia, a execução do projeto acontece de forma diferente do que foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor da Cidade. A Prefeitura alega que o Conselho aprovou a execução do projeto e que os detalhamentos são de competência e fiscalização do Executivo. Tanto a Prefeitura quanto o Ministério Público foram intimados pela Justiça e tem prazo de 20 dias para apresentarem suas alegações. E ainda falando das obras do Parque da Harmonia, nesta tarde, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, esteve na décima vara da Fazenda Pública para prestar esclarecimentos sobre a execução do projeto. Ele afirmou que está seguro da legalidade do processo e que confia na retomada das obras. E ainda falando sobre a preservação em Porto Alegre, a Prefeitura anunciou hoje à tarde como será feita a demolição do edifício 15 de novembro, mais conhecido como Esqueletão, que está há décadas abandonado no centro histórico da capital. Localizado entre a rua Marechal Floriano e a Avenida Otávio Rocha, o prédio inacabado de 19 andares começou a ser projetado há mais de meio século. As obras iniciaram em 1956, mas foram abandonadas três anos depois, quando a empresa responsável pela construção acabou indo à falência. Desde então, o edifício foi ocupado de forma irregular até ser totalmente desocupado em 2021. A estrutura apresenta falhas e corre risco de desabamento, conforme laudo emitido no ano passado pela URGS. Em abril deste ano, a Justiça autorizou a demolição, tarefa que não vai ser simples. Não dá para esperar fazer uma licitação. Tem que fazer uma contratação emergencial. Por quê? Porque a bola está conosco agora. A Justiça autorizou, tem perigo, pode cair, e, portanto, nós temos que ser rápido. Para não comprometer a segurança das pessoas em uma área de muita movimentação, a Prefeitura optou por um modelo misto. Parte do edifício vai ser demolida por um sistema convencional. Com o uso de ferramentas e equipamentos pesados. Outra metade dos andares vai ser implodida com explosivos colocados em pontos estratégicos. A operação está estimada em R$ 3,9 milhões e deve levar cerca de quatro meses. Nesse período, também estão previstas mudanças no trânsito da região, que serão anunciadas posteriormente. E agora a gente fala de educação. Os episódios de ataques às escolas recorrentes neste ano chamaram a atenção para a violência em sala de aula. Um problema que afeta as famílias de crianças, jovens, professores e todos os demais trabalhadores de escolas. E com foco nas medidas para combater situações de violência no ambiente escolar, a Defensoria Pública elaborou uma cartilha com o intuito de orientar as comunidades. A gente conversa sobre essas ações com a Defensora Pública dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, a Andréia Paz Rodrigues, que se conecta conosco agora. A Defensora, um levantamento, ele apontou, que inclusive consta no material da Defensoria Pública, eu replico agora para quem está nos acompanhando, que o Brasil ficou entre os países que mais registram agressões contra professores. E também que boa parte, quase 30% dos diretores de escolas, já testemunharam situações de intimidação ou bullying entre os alunos, mostrando aí que tem vários pontos de violência entre vários grupos nas escolas. É um desafio e a cartilha trata desse tema da conta de tantos aspectos da violência num ambiente que a gente queria, né, que fosse o mais pacífico para ter educação. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Uma boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. A Defensoria Pública está muito interessada em resolver essas questões, porque nós estamos fazendo a educação em direitos dessas crianças, adolescentes e suas famílias como forma de prevenir a violência. A gente sabe que existe uma cultura da violência. A gente sabe que nós fomos educados com violência, né, com xingamentos, com palmadas. E a gente sabe que também a lei, desde a Constituição Federal de 88 e o ECA, que é de 1990, eles dizem que isso não é mais possível. Então, nós temos que mudar a cultura das pessoas. E temos que começar justamente com as crianças e adolescentes na escola. Então, esse é o nosso objetivo de trazer essas informações para essas crianças e adolescentes para que esses fatos não se repitam. Porque lugar de criança é na escola, é um local para ela aprender, para ela trocar ideias, para ela socializar, fazer amizades. Então, a violência, ela não combina com a escola. A gente está acompanhando agora, defensor, algumas imagens dessa cartilha, que o pessoal pode baixar, inclusive, né, e acompanhando justamente essas formas de violência que são tipificadas. Para a gente, assim, que não está tão acostumado com essa questão jurídica, por que é importante tanto a comunidade em geral, quanto também as pessoas nas escolas conhecerem os tipos de violência para poder encaminhar, por exemplo, né, e saber que estão sofrendo essa violência ou encaminhar a denúncia? É fundamental que as pessoas conheçam os seus direitos. Elas conhecendo os seus direitos, elas podem procurar a ajuda, auxílio. Então, é importante que as pessoas saibam, saibam esses direitos, saibam onde procurar auxílio, e que essas pessoas também possam conversar, possam promover valores, possam promover o respeito e a tolerância. Na escola e fora da escola. Então, quando a gente leva uma cartilha de educação e direitos para essas escolas, as crianças aprendem que existem formas de violência, dentre as mais comuns, a violência física, mas também existe a violência psicológica. E isso é importante que elas saibam que também é uma forma de violência. Além da violência psicológica, também nós temos a violência patrimonial, a violência sexual, e o bullying, que é muito conhecido nas escolas, né? Que é uma forma de violência, que pode ser física ou psicológica, e que acontecem com atos de humilhação, com discriminação, praticados de maneira repetitiva por uma ou mais pessoas, contra uma ou mais pessoas dentro da escola. Também nós temos o cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, nesses grupos de WhatsApp, principalmente. Isso é importante, né, defensora? Porque, às vezes, as pessoas acham que não é crime, né? Ou que ainda não há uma legislação dando conta desses crimes na internet. Então, é bom ter esse conhecimento. Eu queria que a senhora frisasse para nós, né, alguns dos canais, né? A cartilha, ela apresenta vários canais, que o pessoal vai conferir agora também aqui na tela, vários canais que podem ser um espaço de busca de ajuda. Quais que a senhora destaca, assim, para quem está precisando? Nós temos, então, a Defensoria Pública, né? Então, a gente tem aqui o nosso e-mail, que é no DECA, arroba defensoria.rs.def.br. Nós temos em Porto Alegre o DECA, que é a Divisão Especial da Criança e do Adolescente, né? Que fica na Augusta de Carvalho, número 2000, no Praia de Belas. E nós temos também o Disque Denúncia da Polícia Civil, que é o 181, para informações sobre fatos criminosos. E o mais importante de todos é o Disque Denúncia, o 190, tá? Que é para emergências ou crimes em andamento, que esteja acontecendo. E, por último, nós temos o Disque 100. O Disque 100 é muito importante também frisar, porque ele pode ser de forma anônima, ou seja, a pessoa não precisa se identificar, ela basta ligar para o Disque 100 e informar a situação de violência. Isso, inclusive, pode ocorrer, por exemplo, numa relação de vizinhança ou na própria família. Se existe alguma situação de violência acontecendo com o seu vizinho, por exemplo, uma criança que só chora, alguma suspeita de violência, também pode se ligar para o Disque 100. E a pessoa não precisa se identificar. Então, isso é bem importante, porque as pessoas, às vezes, não sabem o que fazer com aquela informação e têm receios de ir na polícia e ter que dar o seu nome. Então, o Disque 100 é anônimo. Qualquer pessoa pode ligar e denunciar uma suspeita de violência. Super importantes esses canais, né? A gente reforçou aqui na tela. Eu agradeço demais a sua entrevista, Andréia Paz Rodrigues, que é defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública. Parabéns pelo trabalho e uma boa noite para a senhora. Uma boa noite, muito obrigada. E já estão havendo os ingressos para a 46ª edição da Expo Inter, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio. A compra pode ser feita pela internet, no site ingressonacional.com.br. O valor é de R$ 16,00 para pedestres, com meia entrada para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento de veículos custa R$ 40,00 e não inclui a entrada do motorista e nem dos demais passageiros. E mais de 3.400 animais vão participar da edição deste ano da Expo Inter. As inscrições para o evento já estão encerradas. Ao todo foram inscritos 3.480 animais de argola, que participam de provas e leilões durante a feira. O destaque foi o crescimento de quase 10% na participação de ovinos, com 980 inscritos de 15 raças diferentes. Também o número de bubalinos inscritos para esta edição foi o maior em duas décadas, com 60 exemplares. Por outro lado, em função das restrições sanitárias impostas pelos casos de gripe aviária no país, este ano não haverá participação de aves e pássaros na Expo Inter. Até o dia 10 de agosto, ainda estão abertas as inscrições de animais rústicos para a feira. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os destaques da Festa do Livro, promovida pela Biblioteca Pública do Estado. E na Galeria Duque da Capital, uma exposição reúne a obra de João Luiz Roth, um dos maiores artistas visuais do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu limpo e temperatura acima do normal para o inverno gaúcho. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 23 graus. Música De volta com Redação TVE para falar do veranico de agosto. É bom aproveitar porque esse calor deve diminuir amanhã. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão. Música Uma massa de ar seco mantém o tempo firme em toda a faixa norte do território gaúcho. Mas a nebulosidade aumenta ao longo da metade sul do estado. Essas áreas de instabilidade podem causar chuvas entre a tarde e a noite no litoral e na região metropolitana da capital. Já as temperaturas devem ficar mais amenas, com a passagem de uma frente fria sobre o oceano. Em Porto Alegre, variação de 15 a 20 graus. Mínima também de 15 e máxima de 24 graus em Santa Maria. E em Rio Grande, os termômetros vão dos 13 aos 19 graus. Música E tem dica de programa para esse final de semana. Uma festa do livro organizada pela Biblioteca Pública do Estado vai reunir livreiros neste sábado em frente ao prédio da instituição no Centro Histórico. É uma chance de atualizar as leituras e também aproveitar as atrações musicais e artísticas que estarão por lá. E a gente vai saber mais detalhes dessa atividade agora com a diretora da Biblioteca Pública do Estado, a Ana Maria de Souza, que está comigo aqui no estúdio. Coisa boa recebê-la aqui. Diretora, conta para a gente, então, como é que vai ser essa iniciativa, né? Que é algo bem diferente do que o pessoal, muitas vezes, projeta sobre a biblioteca, né? Que não necessariamente é assim, mas é muito vista como algo sisudo. Ela vai para a rua, então, vai se abrir vendendo. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada pelo convite, muito bom falar sobre essa festa, exatamente isso, é festa. E festa por quê? Nós percebemos, desde que eu cheguei na biblioteca em março, que as pessoas procuram a biblioteca no sábado, é um público diferente, são famílias inteiras, pais com filhos, casais de namorados, quando eu falo casais de namorados, o pessoal se assusta, sim, os jovens estão indo procurar a biblioteca, e procuram a biblioteca para leitura e para passeio, sabe aquela questão da programação cultural, aquele programa cultural que as famílias... Curtia aquele prédio histórico, aquele ambiente, né? Que é a partir do mar, isso. Exatamente, então, a gente percebeu que as pessoas iam à biblioteca e queriam algo mais. Então, essa programação, essa festa foi pensada a partir daí, né? E dizer isso, exatamente o que você falou, não, a biblioteca não é um espaço fechado, e sisudo, é sim espaço para festas, porque leitura é isso, né? E a gente gosta de socializar, né? Quem gosta de ler também gosta de socializar. Verdade, verdade, então é isso, né? Então vão ter livros, programação musical, né? Programação musical de sábado, né? Essa primeira edição, saxofone com chorinho. Ah, que maravilha! Olha que delícia! Tudo a ver, né? É delicioso, maravilhoso. Tem programação para as crianças também, contação de histórias, né? Que é, contação de histórias, é muito importante, que estimula os pequenos, né? A leitura, né? Desenvolver esse amor pela leitura desde miúdo, né? Então tem isso. Tem lançamento de livros também. Vai ter um debate sobre quadrinhos, Machado de Assis em quadrinhos, porque nós estamos ainda com a exposição do Machado de Assis ainda no ar. Maravilhosa, né? A gente, inclusive, noticiou aqui, teve uma matéria, né? Da Lívia Guilhermano mostrando também, né? Essa exposição. Isso, isso. A exposição está um espetáculo. Então nós juntamos, né? A programação da festa também com a exposição do Machado. E, enfim, é realmente imperdível. Nós estamos fazendo com muito carinho toda essa programação. Vão ter também food trucks, então as pessoas também podem se alimentar ali. É para as pessoas irem e ficarem. Para ficar bastante, né? Já faz um lanchinho. Exato, exato. Também renova as energias e permanece. Isso, exatamente. E a ideia é que aconteça em várias edições. Então vai ser todo sábado. Como vai ser? Pois é. Essa edição está sendo vista como um piloto. Se der tudo certo, até com relação ao bloqueio das vias, né? Que tem toda essa questão que foi bastante discutida com a Prefeitura. Se der tudo certo, o que a gente pretende é que aconteça todos os primeiros sábados de cada mês. Que maravilha! E aí, então, a gente já adianta, né? O trânsito por ali, então, vai estar interrompido. Isso. Para as pessoas poderem se deslocar ali para o teatro. A mão vai ser invertida. A princípio não terá muito, nenhum dano, né? Porque vai ser só uma... Em vez de passar direto pela Riachuelo, o fluxo vai passar ali pelo Palácio da Justiça, né? Por trás do Palácio da Justiça. E volta pela General Câmara. Então, não terá muito contratempo para os motoristas. Maravilha! A causa é justa, né? Ah, muito justa! Muito justa! E, diretora, é um momento também que a biblioteca tem sempre muita coisa acontecendo, né? Verdade! Tem atividade prevista no sábado também, com relação à exposição, né? E um calendário que segue muito fortemente. O calendário da biblioteca está bastante agitado. A gente tem se esforçado para oferecer para a população uma programação bastante vasta. Vasta em todos os sentidos. Para atender públicos de diferentes idades, diferentes vertentes. E, enfim, para que todos se sintam abraçados e entendam que, sim, a biblioteca está aberta para todos. Esse é o nosso intuito. Ah, que maravilha! A gente reforça esse convite. Então, a partir de que hora já dá para chegar lá? Dez horas da manhã. A feira vai funcionar de dez da manhã até às quinze. Leva o mate, né? Sim, sim! E já fica! Dá para sentar lá, pegar um livro para ler, um quadrinho, um periódico. É isso que a gente quer. A gente quer realmente essa festa. É isso, né? Festa literária. A gente precisa celebrar o livro, celebrar a leitura, levar cultura para as pessoas. E as pessoas... Porque é isso, né? Nós notamos que as pessoas têm esse interesse. E pela repercussão que nós estamos recebendo aí de retornos e feedbacks, realmente vai ser um sucesso. Estamos acreditando nisso. Então, a gente se encontra por lá no sábado, né, diretora? Esperamos vocês. Esperamos vocês. Estaremos todo mundo lá. Então, fica esse convite para estar na biblioteca pública a partir das dez da manhã e aí segue, né? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, Ana Maria de Souza, que é diretora da Biblioteca Pública aqui do Estado. Mais uma vez, muito sucesso nessa iniciativa e obrigada pela vinda aqui ao Redação TV. Obrigada, obrigada. E uma exposição traz a produção de um dos maiores artistas visuais do Estado, a capital. Vida e Arte de João Luiz Roth. O Titi Roth, como é conhecido, pode ser visitada na Galeria Duque. O acervo foi disponibilizado pela esposa do artista, que parou de produzir em 2015, devido a uma doença. A curadoria é de Daisy Viola. A mostra, a homenagem que dá nome à exposição do artista Titi Roth, compõe um dos maiores acervos de arte do Rio Grande do Sul. São mais de 40 obras do Santamariense, que têm lugar de destaque também no cenário artístico nacional, tendo seu trabalho exposto internacionalmente. São pinturas e desenhos de um dos pioneiros na pesquisa do hibridismo nas artes visuais. Além da obra de Titi Roth, quem visitar a exposição pode ver também quadros de grandes mestres da arte, como Milton da Costa, Ana Alegria, Antônio Bandeira e Danúbio Gonçalves. A exposição Vida e Obra, de João Luiz Roth, pode ser conferida até 30 de outubro na Galeria Duque. E logo mais tem show de Elisa Terra e Banda. A cantora, que circula entre o Estado e o Rio de Janeiro, reúne um repertório cheio de poesia e reflexões sobre a presença gaúcha na MPB. A apresentação será logo mais, às 9 da noite, no Teatro Fuga. E a gente encerra com a Elisa Terra. Nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. Terra é um sobrenome que esteve na minha família. Mas que pela cultura da centralidade do nome masculino, não chegou até mim. Terra é mais do que um nome ou uma palavra. Ou as letras que a compõem. Terra é a força e a coragem das mulheres. É Ibi, Gaia, Pachamama, Ana, Dandara, Anitta e Bibiana. Terra é o frio, o sul e o compartilhamento de fronteiras. Terra também é o calor, a tropicalidade e o fogo. Terra é o fluxo infindável da natureza. Terra é movimento, conexão. É a água que corre, que cai, que quebra e que dança. É o que venta, o que voa. É espírito, lembrança e, sobretudo, possibilidade. Terra é a verdade, nua, perigosa e libertadora. Terra é o despertar, o renascer. Terra é onde tudo floresce. 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 Terra é onde tudo floresce.